Música Música Na hora de hoje nós vamos fazer um casaquinho, a proposta aqui é para os menininhos, vejam que bonitinho que ele ficou. Do fio bege, eu gastei um novelo e precisei de um segundo novelo só para fazer as manguinhas, tá? Então, do segundo novelo sobra bastante. Do fio azul, vocês podem aproveitar sobrinhas de fio aí, aquelas bolinhas de sobra de fio que vocês têm aí e não sabem o que fazer com ela, pode fazer esse detalhezinho, né? E do fio, esse fio castanho aqui também, são sobras de fio aí meio novelinho, olha, dele eu usei mais. Lembrando, gente, que aqui a troca de cores que eu fiz é somente uma sugestão, né? Vocês podem usar a cor que tiver aí das sobrinhas e aplicar e fazer um colorido diferente. O meu, ele ficou com 23 centímetros de contorno de peito, então, frente e costas são 46 centímetros, 27 de comprimento total e 25 de comprimento de manguinha. Segundo as tabelas, veste bebês de três a seis meses. E durante a aula, eu dou umas dicas como vocês podem fazer esse trabalho um pouquinho maior. Vou apresentar pra vocês a seguir os materiais que eu usei e falar sobre as cores. Eu usei como cor principal o fio Mais Bebê da Círculo. Ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas e o tex é 200. Essa cor é a 8176. Desta cor, eu usei um novelo e um pouquinho do segundo novelo. Usei também o fio azul, eu estou mostrando o novelo pra vocês, mas aquelas bolinhas de sobras de fio na cor azul são suficientes. O número dessa cor é 0637. E usei também uma cor que o tom dela é meio castanho. O número da cor é 7557. Usei uma agulha de crochê número 2,5. Mas eu aconselho, se o seu ponto for apertado, você usar a agulha número 3, tá? Porque esse ponto, ele fica um pouco fechadinho. Então, vamos lá à nossa aulinha de hoje. Eu vou iniciar fazendo 72 correntinhas bem soltinhas, em centímetros, 32 centímetros. Fiz 72 correntinhas, faço mais uma. Na segunda correntinha, eu começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer essa carreira somente em ponto baixo. Fazendo um ponto baixo para cada correntinha. No final da carreira, eu vou ficar com 72 pontos baixos. Encerrei a carreira de pontos baixos e fiquei com 72 pontos baixos. Agora, vamos começar a primeira carreira. Essa de ponto baixo é somente uma carreira de base, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui no primeiro pontinho, com um ponto baixo e uma correntinha. Se vocês preferirem, pode subir com as três correntinhas. Vou fazer 11 pontos altos, contando com essas duas correntinhas. Completei aqui, 11 pontos altos. Vou para o próximo pontinho e vou fazer um lequinho. Com dois pontos altos... Uma correntinha e dois pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Nosso primeiro lequinho, onde vão ser feitos os nossos aumentos. Vou vir aqui no espaço da correntinha e vou colocar um marcador. Vou para o próximo pontinho aqui e vou começar a trabalhar novamente em ponto alto e vou fazer agora dez pontos altos. Completei dez pontos altos, vou fazer outro lequinho. Vou para o próximo ponto e nele eu vou trabalhar dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Tudo no mesmo pontinho. Fiz o lequinho, venho aqui e coloco o meu marcador no espaço da correntinha do meu leque. Vou para o próximo pontinho, começo a trabalhar em ponto alto e agora eu vou fazer 26 pontos altos. Fiz aqui 26 pontos altos, vou fazer outro lequinho. Vou para o próximo pontinho e vou fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Onde vão ser feitos aqui e dois pontos altos, vou colocar o meu marcador no espaço de uma correntinha aqui do lequinho. Vou para o próximo ponto, começo a trabalhar em ponto alto e vou fazer agora dez pontos altos. Completei dez pontos altos, vou para o próximo pontinho e vamos fazer outro lequinho. Dois pontos altos, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Fiz o meu lequinho, venho aqui e coloco o meu marcador bem no meio do lequinho no espaço de uma correntinha. E agora, eu vou terminar a minha carreira fazendo 11 pontos altos. Terminamos a nossa carreira e foi ficando assim, as duas partes da frente, a manguinha, a parte de trás. A parte de trás é um pouquinho maior, porque aqui nós vamos fazer depois o acabamento do nosso casaquinho e aí vai igualar, tá? Então, agora, vamos para a nossa segunda carreira. Eu vou subir aqui duas correntinhas. Essas duas correntinhas agora vão ser sempre o nosso pontinho de borda. Vou para o próximo pontinho, vou fazer um ponto em relevo pego pela frente. No próximo ponto, outro ponto em relevo pego pela frente. Eu passo a minha agulha atrás do pontinho e faço o meu ponto relevo. Então, fiz o ponto de borda, dois pontos em relevo pego pela frente. Vou fazer dois pontos em relevo pego por trás. Agora, eu passo a minha agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço o meu ponto alto. Mais um ponto em relevo pego por trás. Eu vou trabalhar dois pontos em relevo pego pela frente e dois pontos em relevo pego por trás, até chegar aqui no espaço de uma correntinha. Então, fiz dois pegos por trás. Agora, dois pela frente. Dois por trás. E assim, eu continuo até chegar ao meu marcador. Olha, estou chegando ao marcador, tenho os dois pontinhos do leque, aqui eu fiz dois pela frente, então, nos dois do leque eu vou fazer dois por trás. Eu trabalho nos pontinhos do leque. Essa palinha, gente, vai ser o seguinte, uma carreira nós vamos fazer o aumento e na outra carreira não vamos fazer o aumento. Então, né, na carreira, na primeira carreira nós fizemos dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo ponto. Isso é um aumento. Nessa carreira eu não vou fazer aumento. Então, aqui, olha, eu terminei com dois pontos em relevo, pego por trás nos dois pontinhos do leque da carreira anterior. Eu faço somente uma correntinha. E nos outros dois pontinhos do leque eu vou repetir igual eu fiz nos dois primeiros. Aqui no leque sempre vocês fazem isso. Fiz, fiz aqui, pego por trás nos dois primeiros pontos do leque, nos outros dois eu vou fazer por trás também. Porque aí o desenho do pontinho vai dar certinho. Então, vejam, nessa carreira nós só acompanhamos o ponto. Eu não fiz o aumento. E vou colocar o meu marcador aqui no espaço da correntinha. Tá? Fiz dois pontos por trás, agora eu continuo dois pela frente. E vou continuar fazendo essa repetição até chegar ao outro marcador. Dois pontos em relevo por trás e dois pontos em relevo pela frente. Chegando novamente, olha, aqui no meu lequinho, eu fiz dois pela frente, vou fazer dois por trás. Nessa carreira, que é a carreira de número dois, na carreira par, eu nunca faço aumento. Então, eu só faço uma correntinha e eu fiz dois pontos por trás aqui nos dois primeiros pontos do leque. Nos dois últimos eu também vou fazer dois por trás, olha. Pego por trás e faço dois pontos altos. Volto aqui e marco a minha correntinha. Fiz dois pontos em relevo por trás, os próximos são pela frente. Dois pela frente. E vamos continuar repetindo essa sequência até o próximo marcador. Estou chegando novamente aqui ao marcador, olha, eu fiz dois pontos pela frente. Tenho o lequinho, nos dois primeiros pontos do lequinho, eu vou fazer dois pontos em relevo, pego por trás. Estou acompanhando o ponto. Nessa carreira, eu não tenho aumento, eu faço somente uma correntinha. Vou para os outros dois pontinhos do meu leque e vou fazer exatamente igual eu fiz aqui nos dois primeiros. Faço dois pontos em relevo, pego por trás. Marco o espaço de uma correntinha. Fiz dois por trás, vou continuar o meu pontinho. Agora, dois pela frente. E vou caminhar assim até o próximo marcador. Sempre repetindo, dois pontos em relevo pela frente, dois por trás. Chegando novamente aqui no lequinho, fiz dois pela frente. Nos dois primeiros, eu vou fazer por trás. Nessa carreira, não tenho o aumento, então, eu faço somente uma correntinha. E nos dois outros, dois pontos do meu leque, eu vou fazer como eu fiz nos dois primeiros. Dois por trás. Que acho que já ficou bem entendido, né? Como funciona o pontinho. Do aumento. Venho aqui e coloco o meu marcador. Fiz dois por trás. Vou continuar agora dois pela frente. E vou caminhar assim até o final da carreira. Dois pontos em relevo pela frente. E dois pontos em relevo por trás. Estou chegando aqui no final da carreira. Vim repetindo a sequência do ponto. Fiz dois pontos em relevo pela frente. Me sobrou um pontinho, que é o ponto de borda. Neste pontinho, eu faço um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. E vou subir novamente aqui no primeiro ponto com um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que é o meu pontinho de borda. Agora, nessa carreira, vocês prestem atenção que é o que vocês vão repetir por toda a palinha. Aqui nos pontos em relevo, nós vamos continuar trabalhando sempre em relevo, mas invertendo os pontos, tá? Então, aqui, olha, eu tenho dois pontos em relevo pego por trás. O que eu vou fazer? Nessa carreira, eu vou pegar pela frente. Eu vou sempre inverter. Onde está por trás, eu faço pela frente. E onde está pela frente, eu trabalho por trás. Aqui, eu tenho os dois pontos em relevo pela frente. O que eu vou fazer é pegar por trás. Isso, vocês vão repetir por toda a palinha, sempre invertendo os pontos. Olha, tá pela frente. Eu faço por trás. Aqui está por trás, eu trabalho pela frente. Olha, estou chegando aqui ao marcador, eu tenho dois pontos em relevo pela frente. Eu vou trabalhar dois pontos em relevo por trás. Porque agora, nós só vamos trabalhar invertendo os pontos. Estou na carreira de número três. Na carreira anterior, eu não fiz aumento. Nessa carreira, eu vou fazer aumento. E o que é o meu aumento? É fazer aqui no espaço de uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Então, uma carreira é com aumento, a outra é sem aumento. Venho aqui, marco o pontinho do meio, que é a minha correntinha, olha. Dois pontos, a correntinha e dois pontos. E continuo. Agora, sempre acompanhando a sequência dos meus pontos, né? Aqui, eu tenho dois pela frente, eu vou fazer dois por trás. Tenho dois por trás, dois pela frente. É a minha correntinha,?' Minha duas por trás, eu tenho três, duas por trás. Em siarرا peli é o permissão de se fazer dois por baixo. E a minha correntinha, onde eu fiz três filhas. Todo o por trás, eu tenho três filhas. Eu tenho quilômetros, dois por trás. Eu tenho um pouco mais picapê. Assim como 오� Reverend Jorio e Trini, oito depois. Agora, nós estamos chegando. Vamos viz pra ela. Eu tenho um aumento. Vamos vir a um tempo. Chegando aqui, novamente, ao marcador, eu tenho dois pontos em relevo pela frente, eu vou fazer dois por trás. E nessa carreira, eu vou fazer aumento. Então, dentro do espaço da correntinha, eu vou trabalhar dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Coloco meu marcador na correntinha. E continuo invertendo os pontos. Aqui, eu tenho dois pela frente, eu vou fazer dois por trás. E dessa mesma maneira que eu fiz aqui, vocês vão fazer agora até o final da carreira, tá? Sempre invertendo os pontos no ponto relevo e quando chegar no leque, fazendo o aumento. Vamos lá, então. Encerrei a minha carreira, fazendo um ponto alto de borda. Vou repetir com vocês, novamente, a carreira sem aumento, pra não ficar nenhuma dúvida. Viro o meu trabalho, vou subir aqui no primeiro pontinho com um ponto baixo e uma correntinha. Nós estamos na carreira de número quatro, né? Então, é carreira de número par, não tem aumento. O que nós vamos fazer? Vamos continuar acompanhando o ponto relevo, sempre invertendo até ao marcador. Então, aqui, eu tenho dois por trás, eu vou fazer dois pela frente. Agora, é sempre invertendo os pontos. Dois pela frente, eu vou fazer dois por trás. Vamos caminhar assim até o marcador. Olha, vim invertendo os pontos, então, cheguei aqui no leque. Eu fiz dois por trás, nos dois pontos de aumento, eu vou fazer dois pela frente. Nessa carreira, eu não tenho aumento, então, eu só faço uma correntinha. E aqui, eu tenho o leque da carreira anterior, né? Eu fiz dois pontos em relevo no primeiro ponto, fiz a correntinha. E vou fazer dois pontos em relevo pela frente, nos outros dois pontos do leque. Aqui, quando eu tenho o leque da carreira anterior, como eu expliquei pra vocês, o que eu fiz nos primeiros dois pontos, eu faço nos dois últimos pontos do leque também. Que é pro desenho dar certinho, tá? Coloco o marcador na correntinha. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só olhar nos dois pontos seguintes, olha. Aqui está pela frente, eu tenho que fazer por trás, né? Então, eu fiz os dois em relevo pela frente aqui no leque, tá certinho. Porque agora, eu vou fazer por trás, e tá acompanhando sempre o ponto. Dois pela frente, dois por trás, né? Então, eu fiz dois pela frente. Aqui, eu tenho dois pontos pela frente, eu tenho que inverter e fazer por trás. Lembra que agora, nós vamos trabalhar sempre invertendo. Ok, gente? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Então, o que vocês têm que fazer agora, é aqui trabalhar sempre invertendo os pontos em relevo, né? E uma carreira, vocês fazem aumento, a outra não faz aumento. Olha, aqui, eu não fiz aumento. E quando não faz o aumento, vocês, o que fizerem nos primeiros dois pontos do leque da carreira anterior... Vocês fazem nos dois últimos, porque daí dá certinho o ponto pra continuar invertendo, tá? A sequência fica certinho. Se tem alguma dúvida, olha nos dois pontos seguintes e fala... Aqui, eu tenho que trabalhar por trás. Então, aqui, eu tenho que fazer pela frente, pra acompanhar os pontos. Dessa maneira, vamos continuar, então, prosseguindo por dez carreiras. E aí, eu volto para nós fecharmos as manguinhas. Vamos lá, então. Olha, pessoal, então, completei aqui minhas dez carreiras, né? Comecei a carreira de número 11, normalmente, com o pontinho de borda... E vim invertendo os pontos, até chegar aqui ao marcador. Cheguei aqui ao marcador, agora, eu vou retirar, porque eu vou fechar as manguinhas. Dentro do espaço da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo lequinho, onde eu tenho o marcador, posso retirar. E aqui no espaço da correntinha, eu faço um ponto alto. Fechamos nossa primeira manguinha. E o que eu vou fazer agora, aqui na parte das costas, é continuar acompanhando o meu ponto. Aqui, eu tenho dois pela frente, eu vou trabalhar dois por trás. Lembre-se, sempre invertendo os pontos. Vou percorrer dessa maneira, invertendo os pontos, até o próximo marcador. Vim aqui, percorrendo todos os pontinhos da parte de trás, sempre invertendo. Cheguei ao próximo marcador, e vou fechar minha outra manguinha. Aqui, eu posso retirar o marcador, e dentro do espaço da correntinha, um ponto alto. Vou pular o espaço da minha manguinha, venho lá no próximo marcador, e dentro do espaço da correntinha, um ponto alto. E assim, nós fechamos a nossa segunda manguinha. Vou continuar agora, acompanhando os pontos. Eu tenho dois pela frente aqui, eu vou fazer dois por trás. Lembre-se, que é sempre invertendo, tá? E vamos percorrer dessa maneira até o final da carreira. Terminei a minha carreira fazendo um ponto alto de borda. Viro o meu trabalho, e vou subir aqui com um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu ponto de borda, tá? Sempre termino e começo com um pontinho de borda. E vou acompanhar os pontos até chegar aqui embaixo do bracinho, sempre invertendo, tá, gente? Olha, eu vim acompanhando os pontos. Aqui, eu fiz dois pontos, pego por trás os últimos dois, e tenho um ponto alto aqui, que eu fiz no lequinho pra fechar a manga deste lado, e um ponto alto deste lado, olha. Temos dois pontinhos aqui. Se aqui, eu fiz por trás, então, nesses dois, eu vou trabalhar pela frente, olha. Porque eu sempre vou acompanhar os pontos. Trabalho um de um lequinho e o outro. Que são os dois pontinhos que eu fechei a minha manguinha. E agora, eu continuo, olha, fiz aqui dois pontos em relevo pela frente, o próximo tá pela frente, eu vou trabalhar por trás. Porque é invertendo os pontos, né? E vamos continuar assim, quando chegar embaixo do outro bracinho. Vocês podem fazer da mesma maneira. E vamos completar a nossa carreira. Agora, é só acompanhando os pontos e sempre invertendo. Olha, gente. Então, aqui, nós ficamos de contorno de peito. Vocês medem aqui, olha, o contorno do peito. Eu fiquei com 23 centímetros de contorno de peito, tá? Se vocês quiserem fazer um tamanho maior, eu fechei a carreira... Eu fiz dez carreiras com aumento e fechei as mangas na carreira de número 11, né? Se vocês quiserem fazer um tamanho maior, não precisa alterar o número de correntinhas de início. Vocês continuam acompanhando a aula da mesma maneira. E fazem 12 carreiras de aumento. E na carreira de número 13, vocês fecham as manguinhas. Que daí, já fica um tamanho maior. Tá bom? Então, vamos lá continuar agora. Estou chegando aqui ao final da carreira, vou fazer o meu ponto alto e vou trocar de cor. Então, eu tiro aqui duas laçadinhas. E na última laçada, eu já tiro com a outra cor que eu escolhi. Aqui, gente, vocês podem trocar de cor ou não, né? E a troca de cor também fica aí a critério de vocês, conforme vocês mais gostarem. Olha, eu fechei já com a outra cor. Eu viro o meu trabalho e vou começar normalmente aqui com o meu pontinho de borda. Aqui, depois, eu posso dar um nozinho, olha. Eu vou prender ele no primeiro pontinho de borda já, olha. Eu prendo os dois fiozinhos e vou continuar percorrendo, olha. Um ponto baixo e uma correntinha. Depois, aqui, eu dou um nozinho e arremato esses dois fiozinhos. E agora, gente, é sempre igual, né? O ponto sempre alternando os pontos. Olha, aqui eu tenho por trás. Eu vou trabalhar pela frente. Aqui está pela frente, eu vou trabalhar por trás. E agora, nós só vamos caminhar no sentido do comprimento do casaquinho, trocando de cores aí, conforme o gosto de vocês. E se vocês quiserem também, vocês podem trabalhar em uma cor só, né? Fica mesmo aí a critério de vocês a troca de cores ou não. Eu vou fazer agora duas carreirinhas com a cor azul, né? E depois, vou trocando novamente de cor. Vou alternando entre a cor da pala e o marronzinho. E vou fazer o comprimento do meu casaquinho. Venho mostrar pra vocês depois quantas carreiras eu fiz. E como eu alternei as cores. Se vocês quiserem uma sugestão de fazer igual o meu, vocês podem fazer. Ou podem fazer aí, conforme o gosto de cada uma de vocês, tá? Então, agora, olha, não temos mais aumento, nós só vamos acompanhar o ponto. Sempre invertendo e indo em direção ao comprimento do nosso casaquinho. Vou fazer o meu e venho mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e como eu alternei as minhas cores, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês como eu fiz a minha troca de cores, né? Se vocês quiserem uma sugestão, ou podem fazer também da maneira que preferir. Então, eu fiz duas carreiras com o azul. Quatro carreiras com essa cor castanho. Quatro bege, quatro castanhos e quatro bege. Então, no total, eu fiz dezoito carreiras seguindo o ponto, desenho do ponto, sempre desencontrando como eu já ensinei pra vocês. Terminei minhas dezoito carreiras, o que eu fiz aqui? A barrinha do nosso casaquinho. E aí, eu fiz normalmente em ponto barro. Olha, eu fiz o pontinho de borda, um ponto em relevo pela frente e um por trás. Um pela frente e um por trás. Pra ficar diferente aqui do ponto e a gente perceber que é mesmo a barrinha, né? Porque se eu continuasse dois e dois, ia ficar assim, bem igual ao ponto. E as próximas, eu fiz cinco carreiras, né? As próximas carreiras, eu não vou inverter como eu fiz no ponto. Eu vou acompanhar o ponto. Onde é relevo pela frente, eu faço relevo pela frente. Onde é por trás, eu faço por trás. Porque aqui é o pontinho barra. E eu fiz cinco carreirinhas deste ponto. E agora, nós vamos começar a fazer o acabamento aqui da lateral. Eu terminei, então, a carreira de número cinco do meu pontinho barra. E sem cortar o meu fio, olha, eu já vou trabalhar aqui nessa lateral. Então, eu faço uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui na lateral dos pontos, tá, gente? Se vocês quiserem, pode pegar também aqui na laçadinha do ponto. Tanto faz. E vou fazer essa carreira somente em ponto alto. Aqui, eu estou fazendo dois pontos altos em cada lateral do pontinho. Mas isso não é regra, tá bom, gente? Se o importante aqui é não ficar embabadando essa barrinha e nem repuxando. Então, vocês vão colocando o ponto e vão observando se ele está ficando bem retinho, tá? E assim, nós vamos percorrer até chegar aqui em cima no decote. Terminei a minha carreira e vejam, ficou bem retinho aqui os meus pontos, tá? Não importa quantos pontos são. O importante é que eles fiquem bem retinhos. Venho aqui no primeiro ponto, vou subir com um ponto baixo, uma correntinha. E vou começar a trabalhar o pontinho barra. Este primeiro aqui, eu vou pegar por trás, pra ele ficar pela frente, lá do meu lado direito. Olha aqui, é o lado direito, né? Então, eu vou fazer o primeiro pontinho pegando por trás. Aqui, nós vamos trabalhar o pontinho barra, tá? Um por trás, um pela frente. Um por trás, um pela frente. E dessa maneira, nós vamos percorrer por cinco carreiras. Sempre acompanhando os pontinhos. Vou lá até o final, viro o meu trabalho e vou acompanhar. Onde estiver o pontinho pela frente, eu faço pela frente. Onde estiver por trás, eu faço por trás. Vamos fazer agora, então, por cinco carreirinhas. Olha, pessoal, terminei, então, as cinco carreirinhas aqui, dos dois lados igual. Não precisamos fazer casinha, porque nós vamos abutuar entre o pontinho aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui, olha, do lado contrário, do lado avesso. Vou contar, um, dois, três, quatro, cinco, que é a minha barrinha. Vou no próximo ponto baixo, lá na laçadinha de trás. E aqui, eu vou colocar o meu fio. Vou subir duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo pontinho, eu volto e faço mais um ponto alto. Tá? E vou percorrer um ponto alto para aqui, cada pontinho baixo do decote. Sempre pegando a laçadinha de trás do ponto, por toda a carreira. Olha, vejam. Então, pego lá na laçadinha de trás do meu ponto, e faço um ponto alto. Eu estou aqui, do lado direito, eu estou fazendo isso pelo avesso. Porque aí, a minha golinha já vai virar assim com mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto para cada pontinho agora. Sempre pegando a laçadinha de trás. Tô chegando aqui, então, ao final da carreira. Fiz o meu último pontinho, e no mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Faço um aumento no início e no final. Deixo livre os cinco pontinhos aqui de borda, tá? Agora, eu viro a minha carreira. Eu vou fazer uma carreira com aumento no primeiro e no último ponto, e outra carreira sem aumento. Então, aqui no primeiro pontinho, eu vou subir um ponto baixo. Duas correntinhas, meu primeiro ponto alto. Essa carreira, vou trabalhar sem aumento. E vou trabalhar pegando a laçadinha de trás, também, do meu ponto. Pra ficar um detalhezinho, tá? Na minha golinha. E sem aumento. Somente ponto sobre ponto. Na próxima carreira, eu faço um aumento no início e no final. E assim, eu vou trabalhando. Uma carreira com aumento, outra sem aumento. E vou trabalhar pegando na laçadinha de trás, pra fazer um desenhinho aqui na minha gola. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer a minha aqui. E venho mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e como ela ficou. Terminei a minha golinha. Eu fiz por sete carreiras. Tá? Já fiz uma manguinha. Vou fazer a outra junto com vocês, que é exatamente igual. Na minha manguinha, eu segui a mesma sequência do casaquinho, de troca de cores. Tá? Vamos lá fazer a outra manguinha juntas, então. Eu coloquei aqui os marcadores, pra vocês poderem visualizar melhor. Olha, aqui eu tenho dois pontos em relevo pela frente. Aqui é a parte embaixo da manguinha. E tem os outros dois pontos em relevo pela frente. Então, aqui nesse espaço, eu vou montar seis pontos altos, que é pro nosso desenho depois dar certinho e acompanhar o ponto. Então, eu tenho esses dois pontinhos aqui, olha. Eu vou na primeira lateral, vejam. Antes dos dois pontinhos, aqui eu vou colocar o meu fio e vou subir aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Ficando aqui com dois pontinhos altos nesse primeiro espaço. Vejam. Aqui, eu tenho os dois pontos altos. Aqui no meio, eu faço dois pontos altos. Já vou ficar num total de quatro pontos. E no espacinho seguinte, como nós fizemos nesse primeiro, eu faço mais dois pontos altos. E assim, eu fiquei com um total de seis pontos altos aqui embaixo da minha manguinha. Tá, gente? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou simplesmente acompanhar o meu ponto. Então, eu tenho dois pontos em relevo pego pela frente aqui. Eu já vou seguir a sequência do desenho e vou fazer dois pontos pego por trás. Porque lembre que é sempre invertendo o pontinho aqui, né? E assim, eu vou caminhar. Olha, aqui eu tenho dois pontos por trás. Eu vou trabalhar pela frente. E dessa maneira, sempre acompanhando o nosso pontinho, eu vou dar toda a volta na minha manguinha. Chegando aqui ao final da minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Eu vou trabalhar a minha manguinha toda pelo lado direito. Esse ponto, gente, ele, dos dois lados, ele fica igual, né? A gente tem que escolher um lado pra fazer, pra ficar como lado direito, por fazer a golinha, tudo. Mas, os dois lados são iguais. Então, eu vou trabalhar a minha manguinha somente pelo lado direito agora. Sem carreiras de ida e volta. Eu tenho seis pontinhos aqui, certo? Então, eu vou começar essa segunda carreira e eu vou ver o que eu tenho que fazer aqui no primeiro. Olha, depois dos seis pontos, eu tenho dois pegos por trás. Nessa carreira, eu vou pegar pela frente. Então, é só eu contar. Olha, esse vai ser pela frente, por trás, pela frente e por trás. Então, eu tenho que começar com o pontinho pego por trás. Pra dar certinho, né? Aí, o que eu faço? Eu passo a minha agulha aqui na frente do ponto, levo ele lá para trás, olha. Puxo um pontinho baixíssimo. Subo aqui as duas correntinhas. Já fiz o meu primeiro pontinho, pego por trás. Vou no próximo e vou pegar por trás. E acompanho. Agora, são dois pela frente. E vocês vão ver que quando chegar lá, onde já tem o pontinho, vai dar certinho. Os outros dois por trás. E nós já chegamos aqui, onde eu já tenho o pontinho relevo. E ele está por trás. Então, eu vou pegar pela frente. Vejam que deu certinho. Olha, eu fiz dois por trás. Agora, é só continuar acompanhando, invertendo os pontinhos. E já ficou certinho aqui a nossa manguinha. E dessa maneira, vamos percorrer agora por toda a carreira. Só invertendo os pontinhos. Terminei as duas carreiras na cor bege, pra ficar igual a palinha. E cortei o meu fio. Agora, eu vou trocar de cor e vou acompanhar aqui o que eu fiz no casaquinho. Vou trabalhar com a cor azul. Então, eu cortei o meu fio aqui. Eu tenho o que eu tenho aqui, dois pontos pego por trás. Então, eu vou começar a fazer o ponto pego pela frente. Eu já passo a minha agulha atrás do pontinho. Pego o meu fio da cor azul. Pego o meu fio da cor azul. E vou subir aqui duas correntinhas. Vou para o próximo pontinho e vou acompanhar. Fazer pela frente. Próximo está pela frente. Eu vou trabalhar por trás. E com a cor azul, vou fazer duas carreiras acompanhando o ponto. Uma sugestão que eu dou para vocês, gente, na troca de cores. A cada troca de cores, vocês já vão arrematando o fiozinho aqui, tá? Pega as duas cores que trocou, dá uns dois nozinhos, coloca na agulha e vai passando aqui entre os pontos. Porque daí fica mais fácil quando terminar a manguinha, já está todo arrematado. Então, gente, vocês já entenderam como faz a manguinha, né? Agora, é só acompanhar os pontos. Eu vou fazer... Duas carreiras no azul. Quatro na cor castanho. Quatro bege. Quatro castanho. Quatro bege. E cinco carreiras do pontinho, barra, um pela frente e um por trás. E aqui é sempre acompanhando o ponto. Quando eu terminar as quatro últimas carreiras do pontinho do meu casaquinho, aqui em bege, e for começar a fazer o pontinho barra, eu mudo o número da minha agulha pra dar uma ajustadinha aqui, tá? Eu trabalho com uma agulha de número menor aqui no punho, pra ele ficar mais justinho aqui. Ok, gente? Então, vamos lá agora, somente percorrendo o ponto, né? E fazendo a nossa outra manguinha. Faz as duas carreiras em azul, arremata do jeito que eu fiz aqui com o bege. Pega outra cor, e aonde parou, vocês veem e começam o pontinho novamente, acompanhando sempre o ponto. Ok? Vamos lá, então, terminar a nossa segunda manguinha. Terminei a outra manguinha, preguei meus botõezinhos, arrematei todos os fios, e ficou assim o nosso casaquinho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até a próxima aula! Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até a próxima aula!